Olha o César e Franca chegando, esquina, esquina não, escala né? Da escala da esquina, hoje em dia. É, enquanto isso teve um chazã do turno da Silva, é o Silverti, olha o escala querendo dar resposta. Que isso escala, do adesivo. 6 vitórias no primeiro turno, ele também ia chegar aí a marca de 17 jogos, 17 vitórias seguidas, sendo 18 contando a vitória do título passado. E mais um chazã. Começou a assistir hoje os jogos, aqui com a gente. É que vem a equipe do César e Franca com o Lucas Dias, ó. Passe pro Márcio, abriu na esquina, vem bola pro escala, ó. Mais uma bola de 3 no escala. É, 3 minutos de terceiro período, 3 a 2 pra equipe de Franca. Ih, rapaz, olha o Bennett, perdeu na bola. E agora vem contra-ataque, vem escala, vem escala, vem escala, mais 2 pontos, tem time out. Vamos ver, Jorginho, passe chegou no Márcio, Márcio chama o escala pro jogo, escala limpa, chuta pra 3 pontos, caiu. Ha, 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 chazã do escala. E aí